Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Durante a tarde deste sábado, 31, Ayrton alertou Nugles sobre a postura de Breno no jogo. De acordo com o patriarca da família Lima, o goiano está competindo com a razão e eles com a emoção. Paula, Jéssica, Breno, Wagner, vocês, família Lima, e eu votamos no Viegas. O Viegas vota em mim, suposa a Criana. Se a votação for aberta, o Wagner não vai votar no Viegas, alegou o carioca. Mas, se ele não votar no Viegas, ele vai votar em quem? Não tem mais ninguém, justificou a Cister. E quem te falou que o Breno vota no Viegas? Tem a família, questionou Ayrton. A gente conversou, ele já tinha deixado que iria votar no Viegas, respondeu a estudante de psicologia. O Breno é um cara imprevisível, cara. Ele faz o jogo dele. A gente está jogando com a emoção, ele joga com a razão, tá, alertou o brother. Mas o Breno vai votar no Viegas. A Paula falou, garantiu um Gleice.